Este é a Véria Kubik Frost. Não tenho tanta certeza, mas eu creio que seja essa. Vamos fazer a poda dela aqui, para a coleta de rosetas, enquanto a princesa fica marcando o nosso tempo. A princesa é o nosso calopsita, auxiliar de gravação. Então, vamos fazer aqui a poda. Vamos primeiro pegar esta maior aqui, fazer uma poda aqui, deixando algumas folhinhas aqui. Já saiu com o tronquinho, para ser replantada. Vamos deixá-la de bruxo, assim, de ponta cabeça, por uns dois dias. Para que ela seque ali. Ela tem uma folhinha bem gordinha, então, não há necessidade de você passar a cola instantânea, ou a nossa pasta cicatrizante. Deixe ela assim, que ela vai se mantendo ali. Ficou um tronquinho aqui, e ela emite muita brotação aqui. Nós temos que desafogar este daqui, tirar este tumulto, para que ela faça a sua multiplicação, né? Desafogar essas novas brotações. Ela tem uma serinha, cê toca nela, ó. A serinha sai, e ela não se renova. Então, evite tocar. Temos outra aqui, pequena, mas temos que fazer uma abertura aqui neste tronco. parece que tem até um pouquinho de raiz aqui, não sei se foi. Não, não é raiz, não. Veja quantas brotações tem aqui. Tem uma pequenininha, umas pequenas bem aqui embaixo, ó. E dá para vocês notarem? Tem aqui, ficou aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove brotações aqui, roseta essa aqui. já já está na hora de tirar novamente. E eu vou fazer o plantio daqui dois dias, quando estiver já cicatrizadinho aqui. E essas folhinhas eu vou colocar em volta do pote. Ok? Essa daqui é a Kubik Frost. Deve ser um cruzamento da Dark Vader, com alguma outra variedade ali. Polinização das flores, deve sair esse cruzamento. pessoas que desenvolvem isso aí, eles pegam uma que está dando haste floral e outra que está dando haste floral, colocam num ambiente lá, separado, para que haja polinização. Aí eles, são os universitários lá, os profissionais. Nós só vamos fazendo reprodução por rosetas. não chegamos nesse nível ainda, somos amadores. Ok? Então eu vou deixar aqui no cards. Nós vamos plantar ela em um pote pequeno, tá? Pote nove. Ou onze. Acho que o nove. Esse daqui é o onze. Ela está no pote nove. E eu vou deixar aqui no cards o quatro, quatro, três de como você deve ter cuidado com os potes pequenos. A altura que você põe carvão, substrato, é muito pouco. Aí depois você planta ela, ela não tem muito substrato. Para buscar seus macronutrientes, sistema radicular, expandir, então ela desidrata bem rápido. Por isso a necessidade de você, nessa época, nesse período do ano aqui agora, é você hidratar ela. Aliás, isso hidrata a minha o ano todo. Todo dia. Todo dia. Só quando eu vejo que deu um período meio nublado assim, aí eu pulo um dia, mas se não, quase todo dia. Tá ok? E eu vou deixar aqui no vídeo retrô o vídeo quatro, quatro, dois da Pia Coque. Ok? Para vocês dar uma revisada aí e se formando, se formando botânico amador. de especialidade de suculentas. Curiosidades de suculentas. Botânico amador. Tá ok? Eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Vídeo TV. Se você curte suculentas, curte planta, gosta de dar uma desestressada aí, sair dessa rotina cotidiana aí de trabalho, boletos, televisão, se você, se o teu time não foi campeão também, se você tá meio estressado, pega um, vai mexer com botânica. plantas. Começa com a qualquer uma. Samambaia, rosa do deserto, avenca, suculentas, cacto. E vai estudar um pouquinho o seu desenvolvimento, como cuidar dela, como hidratar e você sai dessa bolha aí. Ok? Se você chegou novo no canal aí, você se inscreve aí, gostou do vídeo? Se o conteúdo é bom, você deixa like, se inscreve, quando você se inscrever lá, você põe todas pra mim, pra te mandar mais nossas edições aí. E se você achou interessante mesmo, se dá pra compartilhar com alguém, você compartilha. Manda pra tia, pra avó, pra mãe, manda pro marido, você tá meio estressado aí, é isso daí. Ok? Você não tem um tio aposentado aí? Mande pra ele, teu pai. Bota esse pessoal aí pra botânica, vamos mandar tudo pra botânica. Ok? Esse foi mais um vídeo, então, já deixei cards, retrô, se já se inscreveu, compartilhou, então, um abraço.